Salve, salve, amantes do basquetebol! Eu sou o Paris e você está neste canal maravilhoso chamado Sperban Hoops. O vídeo de hoje é o Bascagadas pra você aqui, o último da temporada regular, mano. O último aqui que você vai ter algumas equipes que não foram para os playoffs. Na verdade, nem tenho certeza. Mas deve ter, né, porque são muito mais equipes aqui. Eu acredito que deve ter tido alguma cagada, até porque são os caras mais ruins, que não classificaram para os playoffs. Deve ter feito alguma coisa de errado aí, mano. Novidade no canal Sperban Towns é o seguinte, mano. Temos a parceria com a Didas aí, que já está um tempinho aqui com a parceria com o canal. E agora adquirimos a parceria com a Mitchell & Mess. Olha que boné top, papai. Deixa eu colocar a orelhinha pra dentro que fica mais bonitinha. Os bonés da Mitchell & Mess, rapaz. Só produto prêmio, sensacional. Então, daqui pra fim você vai ter outras novidades. Esse é só o começo, mas vamos direto para o conteúdo. Mas antes, rápido. Antes, rápido. Clica no like. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E vamos direto para as cagadas que ocorreram nesta semana. Vai! Primeira jogada aqui, Philadelphia contra Cleveland. Olha a vantagem do Philadelphia, cara. Em cima do Cleveland, quem diria, hein? Pra quem viu, Philadelphia jogar nas últimas temporadas. Nem imaginaria que essa temporada aqui ia arrebentar desse jeito aí, ó. Mas o Amir Johnson não é um dos que arrebenta, né? Tudo bem que a canhota aí também não é uma das mais favoráveis, né? Mandar a dunk com a canhota é mais difícil e tal. Mas errou, né? Então, seguindo a tradição aqui do bascagadas. Uma dunk que não dá certo. Toco do ar e já era. Outro momento agora desse mesmo jogo. O Kyle Cover aí no contra-ataque. Olha só, não deu certo, cara. Saiu correndo, foi pegar a bola, esqueceu de segurar, né? A bola escapou da mão dele. Aí o bichão deu uma cabeçada na bola e saiu com o bole e tudo. O Kyle Cover aí, que é um cara que eu não gosto muito do jogo dele. Eu acho ele muito molenga. Isso daí só prova o meu sentimento. Ele é molenga, cara. Ele é molenga e a bola saiu aí. Saiu com o bole e tudo. Mais um momento desse jogo maravilhoso entre Cleveland Cavaliers e Philadelphia Seven Sixers. Lebron James aí dando uma dunk poderosíssima. E olha lá no canto, Kevin Love. Kevin Love ali quase caiu com a dunk também, hein? Kevin Love que ficou esperando na zona morta ali pra ver se o Lebron ia soltar pra ele. Metei bolita D3. Não soltou e ele quase caiu, né? Ficou impressionado aí com a dunk do seu camarada de time, Lebron James. New York Knicks contra Miami Heat. Olha lá o ataque do New York. O arremesso de 3 pontos. E olha o Kyle O'Quinn com o Tyler Johnson. Olha só, montando no cavalinho. Montando no cavalinho aí ficou, hein, mano? Tyler Johnson é um cara que tá aguentando com as pernas, velho. Esse pivô deve ser pesado pra caramba, hein, velho. Aguentou bem? Foi bem. Olha o cavalinho que bonitinho que eles ficaram. Muito legal, né? Quando eu falo que na NBA é de se desconfiar do sincronismo que os caras tão programados, olha aí mais um momento, ó. Jimmy Butler e Jamal Crawford limpando a boquinha da mesma forma juntos. Mano, qual é a chance disso acontecer no mundo normal? E na NBA, vira e mexe acontece, mano. Não é raro, não. Toda hora aí, toda rodada praticamente, tem uns caras sincronizados aí no mesmo sistema, no mesmo sistema operacional aí. Eu não sei, viu, cara? Pra mim é tudo roubou esses caras aí. Não é possível. Qual a chance? Qual a chance de você meter aqui, ó, junto com o camarada e olhar pra ele e ele olhar pra você? Por favor, né? Isso daí é alguma coisa estranha aí, mano. Vamos investigar esse negócio aí. Momento agora entre Chris Paul e Russell Westbrook. Aí, ó, o Chris Paul foi defender ali a posição dele com a bola na mão, só que ele deu uma bela de uma abundada no Westbrook. O Westbrook também deu uma valorizada e voou bastante. O juiz caiu nessa treta toda aí e deu falta do Chris Paul, que eu achei que não foi. Só que aí o Chris Paul, muito puto, também achou que não foi. Foi discutindo com o juiz até a quadra de defesa. E pá, falando daqui, falando de lá. Chegou uma hora que o juiz foi apitar e ele simulou que ia imitar o juiz ali, sei lá. Foi engraçado, mano. O Chris Paul é foda. Ele deu, ó, aí tomou a técnica, papai. Tomou a técnica aí. Aí tem que parar de falar, né? Tomou a técnica, é um cala a boca. Aí ficou na moralzinha. Olha aqui, o Carmelo Anthony na bola aqui contra o Mabamote. E aí o Mabamote dá um fake de arremesso ali. O Carmelão já tá voando. E pra tentar atrapalhar, o que que resta? Bateu uma palminha. Ele subiu, desviou, ó. Se preocupou em desviar o corpinho. E, ó, play. Bateu uma palmita para ver se atrapalhava o Mabamote, mas não deu. No estouro do cronômetro ali, ele meteu bola de três, papai, ó. O Carmelão, o Carmelão sai assim quando mete bola de três. Devia ter saído igual. Aqui, ó. Clec, clec. Brooklyn Nets no ataque. Aí tá armando a jogada, a armadura ali. Aí o Quincy Ace não tá por dentro. Tomou a bolada. O que é que tá prestando atenção na jogada que foi chamada aí? Saber que a bola era sua, né, cara? Você tava ainda gritando com a galera pra se posicionar. E a bola já estava vindo para a sua mão, cara. Eu acho que foi a treta do outro Bascagados. Bascagados passado, ele saiu na mão contra o Edrumo, bateu no juízo e tudo mais. Deixou a cabecinha dele um pouco falha. Tá falhando aí. E o armadura ficou puto, hein? Virou as costas pra ele. Tipo, mano, vai se lascar, o maluco burro, velho. Chama a jogada, passa a bola pra ele. Ele tá olhando pro lado. Puta burrão, hein? Presta atenção nessa jogada aí, ó. Já vai no Magui e tá no lance. Vai vir arremesso. Vai dar rebote. Mas aí vai ser falta que o pivô adversário ficou segurando ele. Ele não conseguiu subir pra pegar o rebote. Ele já tava com a posição frontal. Mas aí ele aproveitou que, além de receber a falta, ele foi até ali o público. Tinha uma pipoquinha sobrando ali, ó. O cara deveria tá passando com a pipoca pra vender ou pra entregar pra quem comprou. E ele, ó, pá, dá uma pipoca aqui que eu já tomei a falta e vou lá pro ataque mastigando uma pipoquinha. Mantendo a tradição do Bascagadas, uma dunk que não deu certo. Sempre tem, né? Ó lá, o Ben Simons mandou uma puta passe, atravessou a quadra ali, rasante. Lindo passe. E aí o Iassova ali pegou só pra dar passada e meter pra dentro e dar com a bola no aro. Eita, meu Deus. E se sou eu que tenho 1,77m, justifica, né? É mó esforço pra você chegar lá em cima. Mas agora o bichão mal sai do chão e ainda erra a dunk, mano. Pelo amor de Deus, né? Poxa vida, cara. Ah, meus amigos. E no último Bascagadas da temporada regular está ele aqui fazendo uma cagadinha. Ben Simons. Ele que é um jogador extremamente inteligente. Visão de jogo panorâmica. Ver tudo que tá em quadra ali acontecendo. Dá muitas assistências. Tem muita qualidade. Mas dessa vez aí, ó, no contra-ataque, todo mundo fechou. Fechou os 5 jogadores ali, ó, dentro do garrafão. E o Ben Simons foi dar uma passada pra jogar pra alguém que tá aberto na linha dos 3. E não tinha ninguém aberto. Tanto é que ele olha pra Zona Morta, vem girando e solta ali numa situação na diagonal. E não tem ninguém. Tinha que ter alguém, né? Acho que foi o contra-ataque errado ali. Todo mundo aqui subir pra pegar embaixo do garrafão ali o contra-ataque. E o Ben Simons queria alguém na linha dos 3 e não tinha ninguém. Então, Bascagadas do Ben Simons aqui no último da temporada regular. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham de coração se divertido muito e dado muitas risadas. Se curtiu, clica no gostei. Se é novo por aqui, se inscreve no canal Sperbantowns. Clica na notificação aí, o sininho da notificação, pra receber toda vez que sair o vídeo aqui. Redes sociais tá na descrição. E são os 3 links do Facebook, Twitter e Instagram também aparecendo aqui, ó. Vou por aqui, ó. Tá ligado? A imagem bonitinha aí, ó. Tudo Sperbantowns. Ah, rapaz. Vou ter que mudar tudo. É, não é mais Sperbantowns, não. O Instagram já tá Sperbantowns. A imagem tá errada, então. Eu não vou mudar a imagem pra editar esse vídeo, não. Depois eu mudo. Sperbantowns é o... O Instagram, que é o que eu mais mexo. O Twitter ainda não mudei e nem o Facebook. Então, mas eu vou mudar até que você veja esse vídeo. Só a imagem que vai tá errada aqui, que eu não vou mudar, tá? Então, Sperbantowns, aqui tá errado. Tira a imagem. Aí. Esquece essa imagem que tava aqui. Tudo Sperbantowns, link na descrição. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.